Entendi. Ô Paulo, você sabe que eu sempre falo nas aulas e nos cursos tem até um curso de uso capião que eu vou dar de presente pra vocês, viu gente? Cobra a Sara, vocês estão fazendo a pós do êxodo, não estão? Fala pra Sara, Sara, o professor Júlio me deu o curso de uso capião porque apesar de ser 12 horas, mas ele é rápido. Você já fez? Fez? Legal, legal. Não fez não? Legal. Ah, legal, legal. Sabe por quê, gente? O que que acontece? Nós temos 36 espécies de uso capião e 3 procedimentos. A escolha adequada do uso capião faz total diferença para que a gente ganhe com facilidade. O uso capião consonal, que hoje é chamado especial por causa do Código Civil, tanto na modalidade urbana ou rural, ele é um uso capião extremamente perigoso. Ele é lindo na teoria, pra concurso, pra UB, ele cai muito, mas na prática é um uso capião que você fica rendido porque o juiz, se ele quer dar em procedência da ação, juiz ou juiz, ele vai achar pelo em ovo porque esse uso capião apesar de não ter o requisito de boa-fé existe uma análise de boa-fé esse uso capião tem limite de metragem eu não posso ter outro imóvel no nome o cliente muitas vezes ele fala pra nós assim, ah doutor, doutor eu não tenho imóvel no nome, é certeza só que ele esqueceu que foi feito o inventário de um avó, de um tio, então ele tem uma fração ideal é onde você perde essa ação de forma boba então tá olha lá e registrado e registrado e registrado, pronto você vê como essa ação é perigosa Paulo? isso vocês são maravilhosos, vocês são educados eu eu agradeço eu agradeço vocês, adorei conhecê-los viu gente, vocês ganharam um amigo pra vida só pra finalizar aqui só pra finalizar, viu gente é é eu inclusive inclusive gente eu vou começar a aula 19 horas, né então se não tivesse a gente ia longe aqui porque eu gostei muito de vocês é, vocês são demais mas olha só Paulo, só pra concluir, pra te ajudar com muito carinho, muito amor e muito respeito a você é a ação de uso de campeão constitucional você viu como ela é perigosa? aí numa dessa a gente solta a ação de uso de campeão constitucional você vai perder a ação porque o juiz no sistema ele consegue descobrir que tudo consegue descobrir que ele é possuidor do imóvel, né possuidor, é um proprietário na verdade, né você entendeu? então por isso a gente só só vamos usar a ação de uso de campeão constitucional especial quando não tem outro jeito nessa situação como nós estamos falando de uma aposta de 12 anos esse é o melhor caminho porque a ação de uso de campeão é a extraordinária eu falo nesse meu livro aqui depois você vai ler ele você vai gostar eu falo é, eu falo que é o uso de campeão do Tim Maia porque ele não tem aquela música pode tudo vale tudo né esse uso de campeão extraordinária é o que a gente precisa ganhar porque o que a gente quer a gente quer ganhar a ação pra ajudar o nosso cliente pra gente ficar contente com o trabalho bem feito se nós vamos num caminho perigoso que é esse uso de campeão constitucional a chance de dar errado é muito grande você viu a pegadinha aí e já vi todo tipo de pegadinha ó lá e já vi várias pegadinhas nós tivemos o Fernando um aluno aqui da POS que ele é defensor público ele perdeu a ação e ele veio falar comigo chateado eu falei por que você perdeu a ação aí eu fui ler a sentença o perito na hora que foi fazer a topografia ele conseguiu achar que o imóvel era maior que 250 metros quadrados mas era maior 0.3 0.3 e na regra do uso de campeão não aplica aquela diferença dos 5% que fecha os olhos não aplica passou 0,1 coisa você perdeu a ação aí ele ficou muito chateado aí eu falei pra ele quando você tem a oportunidade de usar uma espécie que você não tem dor de cabeça vai nela é um caminho mais seguro né ah que legal ela parece a Priscila é macho? é macho tinha a TV Colosso não tinha a TV Colosso? ele tem na verdade esse livro eu trato nele desde a parte de direito registral a posse alternada então eu trago novos conceitos do Superior Tribunal de Justiça do Supremo e menciono acho que vai ajudar muito vocês sim acho que vai ajudar sim acho que vai contribuir bastante tem na Amazon tem na Americanas tem na Saraiva na Leitura e qualquer coisa vem com a Ana a Ana normalmente ela pega alguns livros da editora e ela mesmo vende ela faz isso comigo e outros professores né então é é direito imobiliário de AZ esse aqui ó de AZ e esse aqui também acho que ajuda vocês gente que é o livro da Quartier Latam que é o Manual de Prática de Direito Imobiliário manda uma mensagem pra ela porque às vezes ela tem e aí ela consegue ela me pede eu mando autografado pra vocês tá vê direitinho com ela porque às vezes ela consegue ajudar no preço e eu mando também com uma dedicatória pra vocês tá bom tá bom muito obrigado contem comigo pra tá não mas mas vocês merecem vocês são gente do bem contem comigo tá gente pra outras mentorias outras parcerias contem comigo sim tá com muito carinho e tudo que eu falo é com base na verdade viu com muito amor com muita certeza não tem achismo não tá bom e eu acho e essa estratégia ela é interessante por quê? porque vocês estão dependendo dessa tutela essa tutela é muito importante para vocês para o cliente então trabalhar de forma separada gera qualidade tudo que é específico é mais bem feito não é isso? né? né? tá bom tá bom tchau gente tchau tchau viu? vocês também muito obrigado parabéns pra vocês tchau tchau